Descrição técnica do código de problema OBDII, B Circuito de Controle de Perfil da Árvore de Cames, Banco Aberto 1 O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico, DTC, genérico do trem de força e geralmente se aplica a veículos OBDII. Os veículos afetados podem incluir, entre outros, Volvo, Chevrolet, Ford, Dodge, Porsche, Ford, Land Rover, Audi, Hyundai, Fiat, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e trem de força configuração. A árvore de Cames é responsável pelas posições das válvulas, ele usa um eixo com lóbulos integrados no projeto para uma medição específica, dependendo do fabricante e modelo do motor para quando cronometrado mecanicamente adequadamente, abrir e fechar com precisão as válvulas na quantidade, velocidade ideais. A cambota e a árvore de Cames são conectadas mecanicamente usando diferentes estilos, por exemplo, Correia, Corrente. Na descrição do código, eles mencionam o perfil da árvore de Cames, o que eles estão se referindo aqui é a forma ou a redondeza do lobo. Alguns sistemas usam esses lóbulos ajustáveis, como vou chamá-lo, para integrar com precisão um design de lóbulo mais eficiente em determinados momentos. Isso é benéfico porque, em diferentes velocidades e cargas do motor, ter um perfil diferente da árvore de Cames pode aumentar a eficiência volumétrica entre outros benefícios, dependendo da demanda do operador. É importante observar que, na maioria das vezes, não é outro lobo físico, os fabricantes imitam um novo lobo usando estratégias variadas, por exemplo, componentes de braço oscilante selecionável, ajustável. A letra 1 na descrição é extremamente valiosa nesse caso, não só a árvore de Cames poderia estar em ambos os lados, mas também pode haver dois eixos em cada cabeça de cilindro, portanto, é importante esclarecer com qual árvore de Cames você está trabalhando antes de prosseguir. No que diz respeito aos bancos, o banco 1 será aquele com o cilindro número 1, na maioria das vezes, b refere-se à árvore de Cames de escape e a refere-se à árvore de Cames de admissão. Tudo isso depende de qual mecanismo específico você estiver trabalhando, pois existem inúmeros projetos diferentes que alterarão esses procedimentos de diagnóstico, dependendo do seu consulte. O manual de serviço do fabricante para obter detalhes, o SM, módulo de controle do motor, acende o coronel, verifique a luz do motor, com P002A e códigos relacionados ao detectar um mau funcionamento no circuito de controle de perfil da árvore de Cames. P002A é definido quando há uma abertura dentro do circuito do banco 1. Qual é a gravidade deste DTC? Gravidade está definida como média. Dito isto, este é um guia geral. Dependendo dos sintomas e falhas particulares, a gravidade varia significativamente, de um modo geral, porém, qualquer problema hidráulico ou qualquer coisa relacionada a sistemas de motores internos, eu recomendo reparar o problema o mais rápido possível. Não é realmente uma área do veículo que você deseja negligenciar, portanto, faça o diagnóstico e a reparação por um profissional, se for necessário. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha do P002A podem incluir, baixa potência, baixa dirigibilidade, economia de combustível reduzida, resposta anormal do acelerador, redução geral na eficiência, bandas de potência alteradas. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código P002A podem incluir, falta de manutenção do óleo, óleo incorreto, óleo contaminado, solenoide de óleo com defeito, válvula presa, fio quebrado, fio elétrico curto, interno ou mecânico, problema no SM, módulo de controle do motor. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P002A? Etapa básica número 1 A primeira coisa que você precisará fazer aqui é verificar a integridade geral do óleo que seu motor está usando no momento, se o nível estiver bom, verifique a limpeza do próprio óleo, se preto ou uma cor escura, substitua o óleo e o filtro, além disso, sempre fique de olho na sua programação de petróleo, isso é extremamente importante neste caso porque, quando o óleo não é mantido adequadamente, o óleo pode lentamente se contaminar, isso é um problema porque o óleo que acumulou sujeira ou detritos pode causar mal funcionamento nos sistemas hidráulicos do motor, por exemplo, sistema de controle de perfil da árvore de camis, o lodo é outra consequência da falta de manutenção do óleo, mas também pode causar mal funcionamento em diferentes sistemas do motor, tudo isso dito, consulte o manual de serviço para obter agendas e comparar com seus registros de serviço, muito importante, Nota, sempre use a viscosidade do óleo recomendada pelo fabricante, o óleo muito espesso ou muito fino pode causar problemas no caminho, portanto, garanta a si mesmo antes de comprar qualquer óleo. Etapa básica número 2 Localize o chicote, os fios e os conectores usados no circuito de controle de perfil da árvore de camis Você precisará encontrar um diagrama de fiação para ajudar na identificação do fio, os diagramas podem ser encontrados no manual de serviço específico do seu veículo, verifique todos os fios e chicotes quanto a sinais de danos ou desgaste, as conexões também devem ser inspecionadas no conector, É comum que os conectores se soltem devido a abas quebradas, especialmente esses conectores, porque estão sujeitos a vibrações consistentes do motor, Nota, é uma boa ideia usar o limpador de contato elétrico nos pinos e nas conexões para facilitar a conexão e remoção dos conectores enquanto você trabalha nele e no futuro.